Não existe almoço grátis. Popularmente conhecida essa frase, mostra a ideia que para uma oportunidade de ser paga, vai ter custo do terceiro. E aí que mora o perigo. Eu queria conversar com vocês hoje sobre consulta grátis. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico pela ótica Curitiba. Andando pela cidade, seja aqui no Calçadão da Brasil ou nos bairros, é fácil de encontrar pessoas oferecendo consulta gratuita ao oftalmologista. Fazendo cadastro, entregando panfleto, pegando seu WhatsApp e te ligando posteriormente. Consulta grátis não existe. Alguém vai pagar por esse preço. E é isso que eu quero conversar fielmente com vocês. Recentemente eu recebi um áudio de uma oportunidade oferecida em outra cidade. Estavam oferecendo ônibus, almoço e consulta grátis. Pensa bem comigo. O ônibus tem custo. O restaurante cobra. E a consulta, nem o médico, oftalmologista, nem optometrista trabalha de graça. E com certeza a pessoa que está fazendo a divulgação também ganha. Veja só, são quatro pessoas ganhando que não estão trabalhando de graça para você vir para a cidade e fazer uma consulta que teoricamente seria gratuita. Mas na verdade não é. Esse preço vai ser embutido posteriormente no seu óculos. O que acontece é uma venda casada. Quando você ganha essa consulta teoricamente gratuita, você fica amarrado à ótica que te ofereceu todos esses benefícios. Aí você é obrigado a comprar nessa ótica sem o direito de um orçamento em outro concorrente dessa ótica que está oferecendo. Teoricamente, você vai a um oftalmologista e paga a consulta direto para ele. E você teria o direito de comprar em qualquer ótica. Mas não é isso quando acontece. Venda casada é proibida. Nós da ótica Curitiba lutamos pela ética no mercado. Dois endereços em Cascavel. Na Rio Grande do Sul, esquina Carlos Carvalho. E no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Valeu, grande abraço.